Vou caminhar aqui no meio pra vocês terem uma ideia de como é quente, de como que está sendo assado. São 18 toneladas de carne. Vocês podem ver aqui que a carne já está ficando em um ponto, soltando o osso fora. Olha aqui, olha aqui. Soltando o osso fora da carne. É costela que não acaba mais. É fogo que não acaba mais, ali no fundo tem mais churrasqueira. Cheio de espetos. Muita gente lá fora já esperando. Aqui do lado a equipe dos assadores. É isso aí. Eu sou o Doutor Picanha. E você está no maior churrasco do mundo. É isso aí que a gente está saindo.